Salve, salve família, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, pra quem não sabe, eu estou aqui na Difera School Look, estamos numa chácara aqui, um lugar maravilhoso. E hoje, eu irei fazer algum desafio aqui com vocês. E olha, eu não sou tão, tão bom com desafios, essas coisas, sabe? Tipo, educação física, sabe? Eu não sou tão bom. Mas hoje irei tentar aqui ir pra cima dos desafios e vocês vão ver. E o primeiro desafio aqui, galera, eu vou tentar acertar... Ei, para, 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 para tudo que vocês estão fazendo. Antes de começar o vídeo, eu quero fazer um desafio pra vocês. Como eu sei que vocês são tipo FBI, não, melhores que FBI, vocês são umas espiãs. Vocês descobrem tudo, eu quero propor um desafio pra vocês. Gente, no meio dessa gravação, aconteceu um incidente, na verdade, um acidente que eu vou mostrar pra vocês. Peguei pro meu pé feio, mas sendo as cortes aqui, eu acabei estourando a tampa do meu dedinho. Galera, me fala se eu não sou meio estranho, cara. Eu não sou bom com esportes. E quando eu vou praticar, fazer algum desafio, eu vou lá e me machuco. Meu Deus. Gente, doeu demais, demais. E como vocês sabem que água e cloro, tive que entrar na piscina depois, não bate muito, sabe? Doeu demais, demais, demais. Mas o meu desafio, eu quero que vocês sabem o exato momento que eu me machuquei nesse vídeo. E eu quero que vocês vão lá, antes de começar, vocês prestem atenção. Se vocês não viram, vocês voltam lá. Mas eu quero que vocês façam isso. Vão lá no meu Instagram e me marquem o exato momento que eu me machuquei, que eu vou repostar vocês. Beleza, galera? Esse é o meu desafio que eu proponho pra vocês, espiãos e espiãs. E o primeiro desafio aqui, galera. Eu vou tentar acertar o travessão. Pra quem não sabe o que é travessão, é esse aqui, ó. Isso. E eu vou tentar acertar com essa bola. Galera, ignorem que é de vôlei, tá? Não queiram me morder, porque tem pessoas que quando chutam a bola de vôlei ficam muito nervosas, tá? Mas é porque só tem essa bola. Eu vou tentar acertar no travessão, vou ter três tentativas e... Tomara que eu consiga, né? Que eu sou meio perna de pau, sabe pra jogar bola? Mas bora ver, bora lá. Gravei a introdução, cheguei uma estércita. Ó. Deixaram a bola aqui. E a primeira. Beleza, galera? Primeira tentativa. Vai funcionar assim, ó. Vou pegar a bola, porque essa bola aqui, ela não sobe muito. E eu vou tentar, tá bom? Dois, três pingos no máximo. Bora lá. Um, dois. Me isolei. Cué, 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 cué. Vai, gente, eu tenho... Eu tenho três tentativas pra acertar, pelo menos uma eu não vou conseguir, sério isso. Tá, vamos lá. Dois, dois, três. Ah! Droga! Quase usou mais uma tentativa. Ai, gente, não quero fracassar nesse desafio, não, né? Já logo no primeiro de cara? Nossa, no primeiro? Vamos. Hum! Pera, corte, corte, corte. Vai, só longe. Vai, galera, última tentativa aí. Terceira tem que acertar pelo menos uma, né? Vocês acham que vão acertar? Vocês acham que ele vai acertar? Vai. Um, dois. Droga! Tiago do futuro, corta isso daqui. Vai, galera. Terceira tentativa. Já é a quarta tentativa. Ih, galera, terceira tentativa. Bora lá. Um, dois, três, tum. Foi por pouco, hein? Acertei! Você gravou isso daí, né, cameraman? Você gravou, né? Não, eu acertei. Eu acertei honestamente. O quem? Aham. Quase teve que colocar aquele hominho levando a bola lá e jogando no... Ah, aquele cara que... Tá, primeiro desafio, hein? Completaço pra vocês, hein? Mas e aí, vocês acham que valeu? Foi esse... Claro que valeu. Eu nem fui de perto, eu acertei daqui. Você viu, né? Quem viu? Honestamente, eu fui de primeira ainda, tá, galera? Bora pro próximo desafio. Era três tentativas, você fez cinco. Não importa. Corta isso daí. Galera, agora, gente, o próximo desafio vai ser o quê? Descer a tirolesa sem as mãos. Eu já com as duas mãos, eu já vou todo com medo, né? Porque, pra quem não sabe, eu sou muito medroso. Então, bora lá. Gente, ignora aí meu jeito meio macaco de subir, porque eu tô hoje todo menino do mato. Bora lá. Eu vou jogar pra você a... Nossa, eu tenho que ir lá buscar. Pera aí. Toma aí. Joga aí. Joga aí. Calma. O Matheus ali no pula-pula. Você tem uma missão, a gente tem que jogar forte. Pera aí. Joga. Calma aí. Pera aí. Paisão. Vai. Beleza. Vamos colocar aqui. Segurança total. Bora lá? Sem as mãos, né? Sem. Vai um pouquinho pra trás. Pra gravar esse ângulo maravilhoso. Pode ir? Vai. Matheus. Pera. Matheus. Matheus, quase me infarto aqui do coração, que eu quase cometi um acidente, eu fui desceco sem as mãos. E a criança aí, essa lindeza aí, ela acabou passando na frente, entendeu? Fiquei com medo de acertar ela. Mas bora lá de novo, que agora eu consigo. Pronto? Sem as mãos. Sem as mãos. Um, dois, três, três. Ai... Consegui, família. Consegui! Mais um desafio pra conta, porque hoje eu tô muito aventureiro. Bora pro próximo. Beleza. O último desafio vai ser um desafio que, aliás, dele ser difícil de fazer. É literalmente um desafio. Por quê? Porque eu vou tentar pular nessa piscina, por dentro dessa boia. Só que tem uma coisa, galera. Você não vai conseguir sentir, né? Porque, obviamente... Só que tá muito, 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 muito... Congelante. Tipo assim, você coloca o pé ali, você... Quando não é o seu pé, você deixa o seu pé ali e você vai embora, entendeu? Aí eu vou ter que tacar a boia aqui. Eu vou ter que pular por dentro da boia. Passar. Igual eu falei, né? Tirando que o desafio já é difícil de passar pela boia, eu vou ter que entrar na piscina congelando. Estou muito animada pra fazer isso, alegria. Então bora lá? Bora. Tá. Tem que tacar no lugar que eu consiga pular, né? Eu acho que aí próximo já dá. Só que próximo, beleza? Ó. Ah, Fê. Como você vai até lá? Nem de ponta que eu consigo pegar e você espera. Calma. Um. Dois. Mano, que frio. Nossa, eu nem falei já. Eu acho que não valeu. Não valeu? Você acha que eu vou? Vou se preocupar. Já. Vai, vai, vai. Vai, você vai conseguir. Vai, 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 vai. Ai, de novo. Eu fui levar. Não, mentira. Eu senti com a câmera. Eu espero que vocês tenham sido brincadeira. Então, galera. Eu vou ficando por aqui, todo encharcado e todo com frio, mesmo estando muito calor. Então, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem nos comentários aí. E não sei se ficou tão acessível pra vocês o desafio. Mas se um dia vocês testarem esse desafio, comentem nos comentários aí se vocês conseguiram fazer isso. Então, galera. Vou ficando por aqui. Agora eu vou tomar uma duchinha quente porque está muito gelado. Um beijão. Valeu. Um beijão.